Boa tarde pessoal, tudo bom? Prazer, meu nome é Isabela, eu vou falar hoje um pouquinho para você sobre como construir uma ideia de sucesso. Bom, eu sou publicitária por formação e designer por vocação. Eu sou CEO da empresa Conecta e atualmente eu sou a coordenadora de aceleração lá do CID, aceleradora de startups do governo de Minas Gerais. Bom, pra gente começar aqui a falar desse assunto, todo mundo sabe o que é uma startup? Quem não sabe o que é uma startup? Nunca ouviu esse nome? Então, que bom, vamos lá. O que é uma startup? Eu peguei aqui uma definição do Steve Blank, que é um dos papas do empreendedorismo e segundo o Steve Blank, uma startup é um grupo temporário de pessoas que está tentando encontrar um modelo de negócio que seja repetível e escalável. Ou seja, o grande sonho de uma startup é um dia se tornar uma empresa, não é ser uma startup pra sempre. E uma startup, se a gente organizar um grupo de pessoas motivadas com todas as ferramentas que uma startup tem acesso se utiliza, o nosso impacto, o nosso potencial de impacto no mundo é muito grande. A gente consegue, com certeza, construir coisas que vão mudar a maneira que a gente comunica, que a gente se diverte, tudo. Olha o tanto de startup que surgiu, que já mudou as nossas vidas com coisas que a gente nem imaginava. Alguém aqui tem uma startup? Eu tenho uma ideia? Tem um negócio? Só duas pessoas, gente? Ninguém mais? Alguém quer começar ainda um negócio? Legal. Então, olha só, eu tenho uma notícia pra vocês. Sete em cada dez novos negócios fracassam. Isso é uma pesquisa feita pela Simon Kutcher, que é uma grande empresa de consultoria e estratégia e, segundo ele, 72% das empresas que abrem, eles fecham em menos de cinco anos. Então, por que será que isso acontece? Eu peguei aqui, a Idealab é uma das maiores incubadoras do mundo. E ela foi fundada pelo Bill Gross e ele, muito equivocado, assim, com esse resultado de como, assim, sete empresas morrem em cada dez. E aí ele resolveu pesquisar o porquê disso. Ele pegou 100 startups que tinham passado pelo Idealab e 100 outras startups que não tinham passado pelo Idealab. E aí ele foi analisar os seguintes fatores. Ele acreditava que esses cinco fatores eram o que mais influenciava no sucesso de uma startup. São eles. As ideias, tanto que a incubadora que ele criou chama-se Idealab. Então, ele achava que a ideia é realmente o papel ali principal. O time, execução. O modelo de negócio, ou seja, como que aquela empresa, a startup vai ganhar dinheiro. O investimento, se alguém acreditou no negócio também e colocou o dinheiro ali na ideia, no startup. E o timing. O que é o timing? É o momento certo. As pessoas estão prontas para aquilo e querem aquilo. E aí ele fez um levantamento com esses cinco fatores, analisando essas 200 startups e ele encontrou a seguinte situação. Ali em cima, ele pegou as empresas bem-sucedidas. Ou seja, Airbnb, Instagram, Uber, YouTube, LinkedIn. E ele foi vendo cada um daqueles fatores que eu mostrei, o quanto era relevante para o sucesso do negócio. E aqui embaixo, a mesma coisa e ele pegou empresas que falharam. E aí, para a surpresa dele e de muita gente, alguém tem um palpite? Qual seja o fator que mais influencia no sucesso de uma startup? Qual? Calma, oi? Investimento, timing, time, planejamento. Legal. Bom, ele realmente fez uma pesquisa científica, ele utilizou um método para conseguir chegar em uma resposta. E a resposta que ele chegou foi a seguinte. Timing. Aparece em 42% das empresas que mais bem-sucederam. O que isso quer dizer? Que as pessoas estavam prontas para aquele negócio que estava surgindo. Isso ajudou com que a empresa tivesse muito mais sucesso. Em seguida, ali, tem o time que, claro, uma boa ideia, tem até aquela frase que uma boa ideia na mão de pessoas ruins morre. Mas uma ideia ruim na mão de pessoas boas sobrevive e vira um sucesso. E está em segundo lugar. Em terceiro lugar, veio a ideia. Ou seja, né? Em quarto lugar, o modelo de negócio, até mesmo porque várias empresas começam sem um modelo de negócio. Eles começam e vão começando e aí acham realmente, por exemplo, o Instagram foi uma delas. Eles começaram com um aplicativo de filtros. E aí, à medida que as pessoas foram utilizando o aplicativo, foram vendo novos valores ali, ele foi encontrando um modelo de negócio. E ali, por último, investimento. Ou seja, a maioria das empresas, elas correm primeiro atrás do dinheiro do cliente antes de procurar um investidor. Claro que o investimento ajuda. Tem muita empresa de tecnologia, de hardware, que precisa de dinheiro para começar, para dar o início. Mas não é o principal. E eu vejo muito lá no CID, startups falando, nossa, eu preciso de um investidor, senão meu negócio não vai crescer, não vai dar certo. E aqui está a prova de que investimento não é a razão. Você não precisa começar se você não tem um investimento. Bom, o Airbnb é uma dessas empresas bem-sucedidas por causa do timing. Eles abriram, eles nasceram em 2007 nos Estados Unidos e eles ficaram até 2008, um ano inteiro sem faturar um centavo. Eles chegaram nesse primeiro ano a vender cereal para conseguir, cereal, tipo Kellogg's, cereal, para conseguir arrecadar dinheiro, porque eles precisavam continuar sobrevivendo. E aí, em 2008, com a crise americana, com a grande recessão, várias pessoas, vários americanos precisavam de uma renda extra. E era exatamente isso que o Airbnb precisava. Foi aí que ele bombou. Claro que o time é muito bom, que a execução não foi muito boa, mas com certeza o timing deles foi, assim, excelente. O YouTube é um outro caso. Várias empresas tinham nascido nos anos 2000, 2001, para entretenimento na internet. E nenhuma delas dava certo. Por que isso acontecia? Ninguém ainda tinha muito acesso à internet. Você precisava instalar vários codecs para rodar programas, etc. E aí, em 2005, quando mais de 50% da população dos Estados Unidos já tinha acesso à internet banda larga, surgiu o YouTube. O YouTube foi uma startup criada por funcionários do Paypal para criar um canal de envio de vídeos entre eles. E virou o que a gente viu hoje. Então, com certeza, o timing das pessoas terem cada vez mais acesso à internet, das pessoas estarem pela internet, estarem mudando a sua maneira de se comunicar, através cada vez mais de vídeo, isso, com certeza, contribuiu muito para o sucesso do YouTube. Bom, aí eu peguei agora um outro artigo, que é da CB Insights, que também faz essa análise, só que aí ela fala do outro lado. Quais são as 20 maiores razões que uma startup falha? Bom, como é que eles fizeram isso? Eles levantaram várias causa-mortes das startups e fizeram a mesma análise que o Bill Gross tinha feito. Eles foram ver quais os fatores mais se repetiam em cada um desses negócios que deram errado. E vamos lá. Não vou nem perguntar qual é a resposta. No market need. O que isso significa? O mercado não estava preparado para receber ou não queria receber aquilo. As startups estavam focando em desenvolver soluções interessantes, mas não necessariamente soluções que as pessoas queriam, que estavam no momento ali de ter. Segundo ali, o dinheiro acabou. Terceiro, que não era o time certo, né? E aí, ou seja, eu até peguei aqui uma frase de uma das startups que falharam e deram depoimento para CB Insights e esse cara, o CEO, disse o seguinte. As startups falham quando não estão resolvendo um problema de mercado. Não estávamos resolvendo um problema grande o suficiente para podermos servir universalmente com uma solução escalável. Ou seja, tudo tem a ver. A necessidade do mercado, se as pessoas estão prontas, o quanto a gente conhece os nossos clientes, o nosso mercado, se a solução que a gente está desenvolvendo realmente vai impactar aquelas pessoas, os nossos clientes que a gente espera. A Strategizer, ela é também uma empresa de consultoria e ela foi fundada pelo Alexander Osterwalder. Eles, junto, eles criaram várias ferramentas que são muito utilizadas no dia a dia do empreendedor. Quem aí está pensando em começar um novo negócio? Eles têm várias ferramentas online gratuitas disponíveis no site, desde câmbio de modelo de negócio, câmbio de proposta de valor, teste card, manual das entrevistas. Enfim, eles criaram ferramentas realmente para o tempo que a gente está vivendo. Muitas vezes o Alexander Osterwalder, ele brinca que como que a gente vai criar empresas para o futuro usando ferramentas de 1960, de quando era um outro mercado, quando fazia-se planos de marketing de negócios de cinco anos para frente, fazia análise SWOT. Todas essas ferramentas, elas estão cada vez mais ficando arcaicas. E aí, a Strategizer veio exatamente propor novas maneiras de fazer negócio. E eles falam muito sobre se apaixonar pela dor e não pela solução. O que isso significa? Eu peguei um exemplo aqui de uma das palestras do Alexander Osterwalder, onde ele mostra a indústria da música no decorrer dos anos. E olha que interessante. Um grande fator que ele fala é que nós temos que focar na tarefa que as pessoas querem desenvolver. Ou seja, na indústria da música, qual é a tarefa que o cliente quer desenvolver? Escutar música. Essa tarefa, ela provavelmente a mesma desde que o humano inventou a música e começou a procurar músicas. E aí, olha que interessante. Em 1983, essa era a porcentagem. Está dando para ler? Está muito ruim, né? Mas ali, CD era 0,5% do mercado. Fitas cassete, 47 e LP e vinil, quanto que é ali? 44. Não estou conseguindo ver. E aí, eu vou passando aqui só para vocês irem vendo o que foi acontecendo e quão rápido isso aconteceu. Olha lá, em 1986, CD já foi para 20%. 87? 87? 8? Olha o tanto que o CD foi ganhando o mercado. E aí, em 2004, quando veio o boom da internet, o que aconteceu? O CD começou a perder espaço para várias outras fontes digitais e onlines de streaming, de fazer download. ou seja, a dor é a mesma, mas se você se apaixonar pela solução, você não vai conseguir desenvolver novos negócios à medida que a necessidade do seu usuário vai evoluindo. Então, apaixone-se pela dor e não pela solução. A tarefa que eu dei o exemplo de escutar música é a mesma e é muito simples. E com a medida que foram surgindo novas tecnologias, as pessoas que estavam atentas a isso foram desenvolvendo novas soluções. A Apple Music é uma dessas. É um grande case de que mudou a maneira como a gente escuta música, interage com outras multimídias, etc. Então, não adianta nada também a gente desenvolver um negócio e ele não dá dinheiro. Eu vou fazer uma coisa que as pessoas querem, o mundo precisa, mas que não vai me dar dinheiro, eu vou ser uma ONG. Então, a mágica acontece justamente quando a gente encontra a mistura entre o que os clientes querem, algo que me dá dinheiro, a tecnologia que eu tenho e o design. O que isso tudo quer dizer? Agora, como que vocês podem construir um negócio de sucesso? Está ficando fácil, não é? Está fácil, Felipe? É mais fácil ter uma grande ideia quando se tem um grande número de ideias para escolher. Ou seja, se você ainda não tem uma ideia e está querendo empreender, construir alguma coisa, não se apegue de primeira a uma primeira ideia, vá tendo várias. Uma das startups do CID, eles chegaram a pivotar, ou seja, eles entraram com um modelo de negócio e descobriram que aquele modelo não era sustentável e começaram a pensar em um outro negócio. Eles fizeram uma lista com 100 dores que o cliente que eles tinham passavam. Então, dentro dessas 100 dores, eles agora estão observando esses clientes para ver que possível solução que eles podem desenvolver de acordo com as tarefas que eles perceberam. E eu falei do design ali atrás. Alguém já ouviu falar de design thinking? Design thinking, o que é? É pensar design. O que isso significa? Eu falei que eu sou designer por vocação e pensar design é exatamente desenvolver alguma coisa pensando nas pessoas, pensando na pessoa que vai usar, que está lá na ponta. Então, por exemplo, um designer de produto que vai desenvolver essa cadeira, ele precisa pensar quem vai sentar nessa cadeira, por quanto tempo as pessoas vão ficar sentadas, para que uso que ela é, ela vai estar acompanhada. E aí ele vai desenvolver realmente algo adaptado à necessidade daquele cliente, daquele usuário da cadeira. E o design thinking, ele serve essa mentalidade para tudo. Ou seja, seja um serviço, ou um produto, ou uma festa, qualquer coisa que você for realizar, você focar no usuário, desenvolver algo para ele, observando o que ele precisa, as necessidades dele, eu te garanto que vai ser muito mais bem sucedido do que se você se apaixonar por uma solução e for com ela até o final. Bom, algumas lentes do design thinking. O que o design thinking está falando? Que para a gente construir qualquer coisa, ele tem que ser desejado. A lente da desejabilidade quer dizer pessoas estão vendo sentido nisso que eu estou fazendo, as pessoas querem isso que eu estou fazendo. Outra lente é a praticabilidade. Ou seja, eu tenho tecnologia possível para isso acontecer? Eu consigo tornar isso prático, de maneira prática? Tirar realmente do papel? E a viabilidade? Eu tenho dinheiro, recurso suficiente para tornar isso viável? Para realmente executar esse projeto? E é na interseção dessas três lentes do design thinking que é uma inovação acontece. É onde realmente boas soluções acontecem e aparecem. Bom, então a gente está falando aqui e o grande segredo até agora é conhecer bem o cliente. É realmente observar ele, estar atento a ele, conversar com ele. E aí, o design thinking traz também algumas ferramentas, metodologias que a gente pode usar para isso. Ou seja, empatia. É algo que a gente fala tanto do nosso dia a dia, mas que é tão pouco colocado em prática. O que é? É se conectar com as pessoas que estamos observando, realmente se colocar no corpo delas, tentar viver o que elas vivem, o que elas estão passando, para começar a entender do ponto de vista dela. Várias startups têm já fundadores que são daquele mercado. E eles entram muito no negócio já com todas as certezas feitas e prontas. Porque eles falam, ah, eu já sou desse mercado, eu já sei tudo. Mas muitas vezes, ele não é o cliente que está lá na ponta e não sabe realmente estar na fila uma semana antes do iPhone novo lançar, porque ele quer ter o primeiro, porque ele é fissurado em tecnologia. Esse é o heavy user. E esses heavy users, eles vão te mostrar com muito mais latência todas as dores e ganhos que eles querem ter. Então, fica mais fácil a gente descobrir essa curva de aprendizado. E o insight, que é observar o comportamento das pessoas, vai com certeza nos dar dicas muito valiosas sobre o que a gente pode desenvolver. Aí, os meus favoritos são esses dois. Olhar de turista e mente de iniciante. O que isso quer dizer? Quando a gente chega num país novo ou numa cidade nova que a gente não conhece, tudo para a gente é novo. A gente fica muito atento como que as pessoas estão se cumprimentando, como que as pessoas se vestem, como que as pessoas falam. Tudo é novo e tudo a gente repara, a gente aprende. E aí, muitas vezes, como eu disse, a gente já está tão acostumado no nosso dia a dia com as coisas que a gente já fica com o olhar enviesado. A gente já para de olhar para as coisas como se fosse a primeira vez que a gente estivesse olhando. A gente para de aprender. E a mente de iniciante é exatamente isso. Deixa eu olhar para esse negócio que eu estou querendo desenvolver como se eu não soubesse nada. Deixa eu me despir aqui de todos os meus conceitos, preceitos e realmente tentar entender, observar o que esse cliente está querendo falar ou não está querendo falar, para eu tentar entender e desenvolver algo que ele queira. Mais uma vez, para ter uma boa ideia, você precisa ter várias ideias antes. E aí, o que eu digo para vocês? Vocês tiveram, então, várias ideias, agora foca e faça. O que isso quer dizer? Além da brincadeira, além de escolher só uma ideia, tenta não fazer coisa demais para gente demais, cedo demais. Ficar equilibrando muitos pratinhos também faz com que você perca o foco e não consiga desenvolver nada. Você vai ser muita coisa para ninguém, ao invés de ser uma coisa muito grande para poucas pessoas no início. E isso que importa. E outra coisa, quem falou isso foi o Steve Blank, que é aquele autor lá, que eu disse que é o Papa do Empreendedorismo. Nenhum plano de negócio sobrevive ao primeiro contato com o mercado. Ou seja, o objetivo do Lean Startup é evitar desperdícios, seja de recurso, tempo, dinheiro. Então, o que ele propõe? Além de ser uma mistura de várias metodologias, como desenvolvimento ágil, administração tradicional, design thinking, várias metodologias, e ele criou esse processo que é o construir, medir e aprender. Então, a gente constrói um produto, leva ele ao mercado, mede ele com dados, a gente levanta dados para a gente não ficar no achismo, volta e aprende, tem novas ideias. Dessas novas ideias, a gente reavalia o que a gente construiu e constrói de novo. E o quanto, o quão mais rápido a gente rodar isso, melhor a gente vai ter o nosso produto e mais rápido. Ou seja, fail fast, succeeds faster. E aí, isso é interessante, que não adianta a gente já de cara construir alguma coisa. Para a gente construir algo, a gente tem que saber o que a gente quer aprender. Então, antes da gente sair construindo, a gente tem que desenhar muito bem a nossa hipótese. E como construir uma boa hipótese? Como deixar claro aquilo que eu quero aprender? Isso também vem do design thinking. Usuário, necessidade, resultado. Então, por exemplo, eu posso falar aqui, eu, Isabela, acredito que visitantes da Campus Party querem assistir palestras aqui hoje para desenvolver melhor o pessoal, o profissional, descobrir coisas novas, criar ideias. Aí, várias hipóteses, onde eu utilizei o usuário, necessidade e o resultado. E aí, deixa eu explicar antes. A gente pode levantar inúmeras hipóteses sobre o nosso negócio. A gente pode não, uma das hipóteses pode ser quem é o nosso cliente, qual o preço que eu devo usar, aonde que eu vou vender. Enfim, várias hipóteses podem surgir. E aí, a gente tem que priorizar, senão a gente não vai sair do lugar também. E aí, a gente começa a escolher aquelas hipóteses que mais importam para o nosso negócio. Ou seja, que se eu não descobrir ela logo, meu negócio cai por terra. E a gente chama essas hipóteses, que são muito importantes, de atos de fé. Então, a definição de ato de fé é, são os elementos mais arriscados do plano de uma startup, as partes das quais tudo depende. Se forem verdadeiras, uma grande oportunidade está à espera. E se forem falsas, a startup se arrisca ao fracasso total. Ou seja, vejam nas hipóteses que vocês levantarem, quais são aquelas que você precisa validar, aprender o quanto antes. Quais são os seus atos de fé? Ou seja, aquela hipótese que você está botando toda a sua fé nela, e que se ela não se confirmar, você já nem gasta mais tempo desenvolvendo o negócio, colocando pessoas para desenvolver dinheiro. Ou seja, teste o quanto antes. E nessa metodologia do Lean Startup, de testar cada vez mais rápido, a gente prioriza tudo. Então, a gente precisa priorizar realmente os atos de fé antes. Essa é uma ferramenta da Strategizer, que a gente usa lá no CID, que chama-se Teste Card e Learn Card. O que eles são? Eles servem para a gente colocar no papel, e toda a equipe se alinhar em relação à hipótese que a gente está testando. Então, aqui a gente coloca no Teste Card, a hipótese, ou seja, acreditamos que... Para verificar, iremos. Como que a gente vai fazer esse teste? O que a gente vai medir? Quais serão os critérios de sucesso que a gente está analisando nesse teste? E estaremos certos se o que acontecer? Quais métricas aparecerem? Quais resultados se mostrarem verdadeiros? Aí, beleza. A gente vai lá, todo mundo está alinhadinho em relação ao teste. Vamos rodar ele. Voltamos do teste, a gente começa a preencher o cartão de aprendizado, que é justamente, acreditávamos que... A nossa hipótese, o que a gente observou, o que a gente aprendeu, e os próximos passos. Essa ferramenta também, ela está gratuita no site da Strategizer. Quem quiser, é muito útil. O pessoal tem várias startups do CID aqui, que estão usando essa ferramenta. Sandra Elize, é uma das que usa. Serve ou não serve? Serve muito. Legal. Então, beleza. Construí a minha hipótese. Todo mundo já está alinhado. Próximo passo, então, agora, construir para realmente coletar dados. MVP. Então, a gente vai construir alguma coisa que permita que a gente rode aquele ciclo de aprendizado, que é construir, medir e aprender. MVP é Minimum Viable Product. Em português, produto mínimo viável. O que isso significa? é aquele menor produto que você vai desenvolver para colocar na mão das pessoas e coletar dados, e aprender a sua hipótese, testar alguma coisa. E ele não pode ser o mínimo do mínimo, ele não pode ser muito simples, porque, senão, ele pode até acabar atrapalhando a experiência do cliente e vai interferir na sua resposta. Então, se você construir, por exemplo, um MVP muito, muito, por exemplo, de papel, alguma coisa, o usuário pode não perceber talvez as interfaces que você estava pensando em fazer ou não ver tal botão e o que vai acabar influenciando e atrapalhando o desenvolvimento do seu produto. Beleza. Então, a gente já tem a hipótese, já construiu o MVP, agora é a hora de colocar ele no mercado e medir. Mas, o que a gente vai medir? Se a gente ainda não tem nenhuma métrica, não tem nada? Eu peguei aqui um gráfico da SAS Metrics que mostra exatamente isso. aqui tem a complexidade das métricas versus a complexidade da companhia, ou seja, o estágio que a empresa está. E aqui ele mostra exatamente que quanto mais early stage, quanto mais nova for a empresa, mais qualitativos são essas métricas que a gente vai medir. E quanto mais avançadas elas estiverem, mais complexas ficam essas métricas. Então, a gente tem aqui o feedback qualitativo, engajamento do cliente, enquanto lá em cima a gente tem CAC, LTV, receita diferida, EBITDA, enfim, várias métricas muito mais complexas e que a gente está realmente acostumada a ver no dia a dia das grandes empresas. Então, essas primeiras métricas aqui qualitativas, o Eric Ries, do Lean Startup, ele dá um nome, ele chama de contabilidade para inovação. O que isso significa? que a gente precisa medir de uma maneira diferente, a gente precisa medir o nosso aprendizado, ele usa muito o termo de aprendizagem validada, ou seja, são aquelas, tudo que a gente vai conseguir medir do nosso teste. E tudo que a gente vai medir, a gente precisa lembrar da regrinha dos três A's, das métricas, ou seja, toda métrica, ela tem que ser acionável, acionável é quando você consegue pegar a partir dela e partir para a prática, ou seja, eu vi lá que vários usuários entraram no meu site depois que eu coloquei um botão. Então, poxa, eu percebi que esse botão ajudou, então vou colocar mais botões na minha página, ou seja, isso é acionável. Se eu estou medindo alguma coisa que não me gera um insight, uma ação, a gente chama de métrica de vaidade, ou seja, eu, uma empresa, vamos supor, de engenharia, eu ficar medindo quantos seguidores no Instagram eu tenho, que ação que eu vou tomar com isso? Tipo, para o meu negócio de engenharia, talvez não faça tanto sentido medir seguidores no Instagram, e isso é uma métrica de vaidade, mas se eu for uma blogueira, número de seguidor importa muito, então tem que sempre colocar dentro de um contexto. Além de acionável, as métricas têm que ser acessíveis, todo mundo na empresa tem que conseguir entender o que aquela métrica significa para gerar novas ações para todas as áreas da empresa. e também elas têm que ser auditáveis, as pessoas têm que confiar de onde aqueles dados, a fonte daqueles números estão vindo e para realmente acreditar e fazer um negócio dar certo. Comece pequeno, gente, não precisa começar já abraçando o mundo, fazendo um milhão de coisas, querendo já ser o novo Instagram, Airbnb, YouTube da vida, começa pequeno, começa testando, o Eric Ries fala muito de entrega em lotes, ou seja, um exemplo, se a gente tem 100 envelopes, 100 cartas para despachar e eu tenho 100 cartas, 100 envelopes desdobrados, o que eu tenho que fazer? Geralmente, todo mundo pensaria, bom, vou dobrar primeiro todos os envelopes, depois eu vou dobrar todas as 100 cartas e depois eu vou colocar todas as cartas dentro dos envelopes. acho que é isso que todo mundo pensaria, linha de produção. Mas e se depois que eu já tiver gastado meu tempo dobrando todas as cartas e os envelopes, eu perceber que as cartas não cabem dentro do envelope? E é isso que ele fala de entrega em lote, ao invés de já começar a querer desenvolver tudo, desenvolve primeiro um pedaço, ou seja, dobra um envelope e uma carta e testa. Encaixou? Deu certo? Então agora eu posso começar a desenvolver o próximo passo. Pensar pequeno é fundamental. E não desistir, claro, é muito difícil, parece fácil aqui essa receita de bolo que a gente está dando, que é só conhecer os seus clientes, mas a gente vê o quão difícil é. Quem quiser pesquisar sobre a história do Airbnb é realmente uma história de superação. Eles passaram anos e anos sem que nenhum investidor acreditasse neles. Os investidores do Airbnb viravam para eles e falavam quem que é o doido que vai colocar um estranho na sua casa, até parece, isso não vai dar certo de jeito nenhum. E, né, deu o que deu. E hoje eles estão aí, acho que, mais de 180 países, alguma coisa assim. Ou seja, não desista, perseverança, resiliência, muitas vezes vai estar dando tudo errado, a gente vai achar que tudo que a gente está desenvolvendo ninguém quer, mas aí, de repente, a gente encontra um caminho e vai, vai dar certo. e não há um modelo de negócios únicos. Na verdade, o que há são muitas oportunidades e muitas opções que precisamos apenas descobrir todas elas. Ou seja, não tem uma receita de bolo, gente. Tem que testar e tem que descobrir e tem que conversar com as pessoas e, principalmente, sonhar grande. Não é porque a gente precisa começar pequeno que a gente precisa pensar pequeno. A gente pode sonhar muito grande. e eu espero do fundo do meu coração que essas pequenas dicas que eu dei aqui possam ajudar vocês a construir algo que daqui a alguns anos a gente veja e que esteja bombando no mundo e que realmente seja, assim, um grande sucesso. Bom, é isso. Muito obrigada. Aqui estão meus contatos, LinkedIn, Instagram, se alguém quiser. E eu queria abrir para pergunta, que eu vi que tem muita gente que quer abrir um negócio e tem ideias aí. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Pode perguntar, gente. Então, tá. Então, todo mundo aprendeu direitinho como que vai ter uma ideia de sucesso e todo mundo vai... Ah, quer perguntar? Você vai ficar milionário. O único que vai perguntar. Vem cá, por favor. Ah, o microfone. Opa, boa tarde. Boa tarde. Freud, prazer. Eu gostaria de saber como é que é essa parte de, por exemplo, de eu estar querendo criar uma startup em uma cidade pequena. Entende? Se tem algum desafio, se dá pra fazer isso realmente em qualquer que seja o tamanho da cidade ou se essa parte de acessibilidade, de você estar numa cidade grande ou de você estar numa cidade pequena é um fator ou se tem que começar e partir daí. Entende? Legal. Tudo depende de onde que o seu mercado está. Se o mercado está na cidade pequena, se sim, lá é o lugar onde você tem que ficar. Se o seu mercado não for onde você está, como é que você vai conversar com eles, descobrir como é que eles se comportam, o que é que eles assistem, o que é que eles veem, o que é que eles falam. Então, acho que por ser uma cidade pequena, isso não influencia. Você pode começar em qualquer lugar, mas é muito importante que você vá pra onde o seu mercado esteja, porque senão você não consegue acompanhar o que eles estão desenvolvendo. Beleza? Respondidos? Obrigada. Mais alguém? Isabel. Oi. Boa tarde, Isabel. Boa tarde. Tudo jóia. Eu queria saber o seguinte, quando alguém inicia uma startup e geralmente tem aqueles degraus do comércio, né? Que você precisa subir um degrau depois do outro. Sempre o primeiro é o maior e os restantes são pequenos. Como que faz pra contornar aquela dificuldade em não deixar falir a startup? sabe aquele início? Bem no início? Como que você contorna aquilo? Tem jeito? Olha, resiliência acho que é muito importante vocês terem um propósito bem definido e saber onde que vocês querem chegar, qual é a visão que vocês querem ter e todo mundo da equipe tá concordando com isso. Se todo mundo estiver motivado e realmente disposto a chegar lá, vocês vão ter muita dificuldade, talvez passem também dificuldade financeira igual o pessoal do Airbnb passou, mas eles não desistiram, eles foram cada vez mais tentando conhecer mais sobre o mercado desenvolver algo que eles queriam e conseguiram chegar onde eles chegaram. Então, é, continue e não desista. Beleza? Bom, mais uma aqui. Lá, boa tarde. Meu nome é o Everton. Boa tarde. Você falou que o principal motivo das startups não darem certo é o timing. Tem alguma forma de analisá-lo, de medir-lo, de saber se eu estou no timing certo? Bom, o timing é o que mais faz com que não dê certo e com que dê certo. O jeito de você descobrir é testar. A gente tem algumas startups, por exemplo, do CID, que, não sei se eu posso, né, dar o exemplo aqui, mas, por exemplo, a Bureau Coffee. Eles começaram como uma plataforma para você conhecer pessoas, seria o Tinder do profissional. profissional. Você marcava um encontro com alguém e pagava uma cerveja ou um café para essa pessoa. E aí, isso aqui no Brasil, eu acredito que vai, no futuro a gente vai ver isso ainda, mas não era a hora. O que eles fizeram, então? Eles perceberam que aqueles encontros que eles estavam promovendo aconteciam muitas vezes em co-workings. E aí, eles viram uma super oportunidade de negócio, já que o modelo de Tinder do profissional não estava dando certo. Então, hoje, eles são a maior rede de co-workings do Brasil. Já tem co-workings, se não me engano, em todos os estados, já. E eles, você paga uma mensalidade e você tem acesso a co-working onde você estiver, por exemplo. Então, eles identificaram que o mercado ainda não estava pronto, eles não estavam lucrando, não estavam vendendo, tracionando e optaram por outra opção. Eles pivotaram. Então, para você saber, tem que testar, colocar no mercado. Você queria perguntar também? Era isso? Legal. Mais alguém? Todo mundo era com vergonha, não é, gente? Não era que um vai, todo mundo vai. Parabéns pela palestra, viu, Isabel? Obrigada. Pode acontecer de você ter uma ideia, fazer o teste e não ser o momento daquela ideia, o mercado não estar preparado para ela, pode ser congelada e no momento adequado lançá-la novamente? Acredito que com certeza sim. Com certeza. Você tem algum exemplo, por exemplo? Olha, de cabeça, agora sim você me pegou. Mas, por exemplo, essa própria Beer or Coffee que eu acabei de mencionar, esse modelo já funciona no exterior, de você encontrar com pessoas desconhecidas, tomar um café, uma cerveja, discutir algo sobre um assunto. Por exemplo, você pode me dar uma mentoria, a gente encontra ali, aqui na rua Sapucaí. isso é super normal no exterior e para o brasileiro ainda não tem essa cultura. Então, acredito que à medida que a gente for amadurecendo, talvez eles resgatem essa ideia, talvez nos próprios co-workings, talvez em outros ambientes de negócio. Então, acho que tudo é possível. Você tem que acompanhar e ver a dor das pessoas. Boa tarde, Isabela. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Gabriel, meu nome. Gostaria de saber qual veículo usar para saber a opinião do cliente sobre o produto, para que a gente possa melhorar o produto e saber fazer alguma coisa que realmente a gente consegue vender em escala maior. Legal. Olha, eu tenho uma dica para você. São os quatro S's. Suor, saliva e sola de sapato. A melhor ferramenta. Vai atrás do seu cliente, você que tem o fundador da ideia, vai você perguntar para ele, colocar o produto na mão dele, ver o que ele fala, o que ele pensa, observar ele. Então, suor, saliva e sola de sapato é a melhor ferramenta para você coletar feedbacks. Beleza? Tem mais? Boa tarde, Isabela. Boa tarde. E você que já tem uma startup que já está escalando, chega naquele mercado que você está precisando de investimento alto. Qual que é o meio de network que você aconselha as pessoas a conseguirem potenciais investidores? O meio? Como que ele vai chegar em um local e garantir, tipo, pessoas que possam ser potenciais investidores? Como que ele vai fazer a rede de network dele? Olha, ele vai conseguir um potenciais investidores fazendo a rede de networking dele. Mas como? Onde ele vai procurar? Onde ele vai... Existem, hoje, várias organizações que investem, por exemplo, Gavia Angels, Canary, enfim, existem inúmeras organizações hoje de investimento. então bate lá e faça o pitch, mente para eles e realmente, de novo, suor, saliva e sola de sapato e cara de pau. Funciona muito. Alguém mais? Quer perguntar? Ah, não. Então tá, gente. Então, muito obrigada. Foi um prazer. E é isso. Valeu, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.